Bom dia gente, hoje eu vou ensinar o passo a passo com caranguejo, certo? Me pediram muito para fazer esse caranguejo, então eu vou fazer. É simples demais de fazer um caranguejo, muito simples mesmo. Se você prestar atenção, vocês não vão sofrer nada para fazer esse caranguejo. É simples, coisa simples. Primeiro você tem que ter um pneu de moto. De preferência gente, ó, esses pneus de 300, de moto 300, eles são largos. Para fazer caranguejo é bom, para fazer tatu, para fazer um, como é que se chama aquele, o cagadozinho, que é o jaguti, entendeu? E para fazer outras coisas pequenas, são bons para fazer. Eu gosto de fazer o dragão também de Komodo, porque ele é largo, quando eu fizer isso, aí fica bom com aquele bichão, com a barriga ou na grana. Gente, em primeiro lugar é assim, é um bom dia para todos, né? Que Deus abençoe a todos, dê muita saúde e paz para todos vocês. E... Bom, vamos dar um bichãozinho. Bom gente, é o seguinte é isso, antes de começar eu vou pedir a vocês um favor. Gente, eu estou botando o número do meu Pix, que é para vocês, se quiserem me ajudar. Eu, o pessoal fica até criticando aqui meus amigos, rapaz, faz isso não, que isso é tipo ruim. Não, não estou pedindo a remora, estou pedindo assim, para quem quiser me ajudar, porque isso aqui, gente, está ficando caro, olha, parafuso, está ficando caro, olha, isso aqui, para me trabalhar. Eu preciso muito disso aqui para trabalhar. Então, aqui está muito caro, na minha cidade aqui, e pinta de spray, que eu trabalho com spray, que é mais rápido aqui na picha, porque eu faço uma peça, a gente fica sequinho. Então, isso está caro, pessoal. Aí, tem hora que me desanima para trabalhar. Pneu não, pneu, graças a Deus, o pessoal se conscientiza aqui. Um trai pneu, outro eu vou buscar na colcharia, a polícia militar aqui da minha cidade, traz para mim pneu, a prefeitura, entendeu? Todas as vezes aí, eles colaboram, de um jeito ou de outro. Aí, eu estou pedindo assim para vocês, eu botando o número do Pix, para você me ajudar, quem quiser me ajudar, ajuda bastante, uma quantia é pouca, não estou exigindo. Cada um de vocês der uma quantia é pouca, eu vou juntando, eu vou comprando as coisas, está certo? Aí, eu vou fazendo mais vídeos, que aí dá vontade de trabalhar. Embora que eu estou com problema nesse braço, está demais, vai, deixa ele quieto, já? Um dia ele vai, ou melhor, ou vai piorar de vez. Não é isso, pessoal? Mas, eu pedi a Deus, que Deus me ajude bastante. Gente, o número do Pix, ele é CPF, é 140, 309, 998, 75. Repetindo, 140, 309, 998, 75. Certo? E o número para contato é 081, 97, 30, 83, 696. 081, 97, 30, 83, 696. Certo? Esse é o número de contato do Maguila, gente. Para vocês, se quiserem alguma dúvida, alguma coisa, falar comigo, é nesse contato. Certo? Eu sou aqui de Pernambuco, eu moro aqui em Pernambuco, na cidade de Belo Jardim. Tá bom, gente? Bom, vamos começar, né? Deixar de conversar. Gente, em primeiro lugar, eu não mostrei cortando essa virola aqui do pneu, porque isso é coisa muito fácil. Eu já mostrei em outros vídeos, como tirar a virola do pneu, tá? Blá, blá. Aí, ó, eu utilizei um pedaço do pneu. Cortei para adiantar logo o vídeo. Certo? Aí, eu não trabalho com medida, mas você bota assim, ó. É, dois palmos certinho, o comprimento dele. Aí, você faz essa cava aqui, ó, do pneu. Ó, vê se dá para pegar legal, ó. Ó, como é, tá vendo? Você faz uma cava assim, que é para fazer isso aqui, gente, ó. Entende bem, compara? Eu envergo ele aqui, ó, para dar um fechamentozinho, fazendo o pneu pastel. Ó, tá vendo? Isso aqui vai ser a forma do cara aqui. Tá vendo, gente? Aqui eu vou parafusar, certo? Isso aqui foi tirado desse pneu. Tá bom, gente? Vamos deixar ele para lá. E sobre as pernas dele, é, veja bem. Eu vou dar um tosadinho, vou mostrar uma coisa aqui. Gente, eu quero mostrar a vocês o seguinte, como é que eu faço as pernas do caranguejo. Porque ela é um pouco assim, ó. Tá vendo, ó. Deixa eu mostrar aqui, para ver se pega focado direitinho, tá vendo? A gente quer nasce meio cortadinho assim, ó, todas elas. Veja bem. Certo? Ó. Vê se a câmera pega bem lítido, para vocês verem. Eu quero ensinar a vocês, que vocês querem que vocês aprendam. Tá vendo, gente? Isso aqui é as pernas dele. Bom, essas pernas, como é que eu faço? Eu faço desse arco. Isso é a virolazinha que eu tiro do pneu. Essa virolazinha, ela tem aço dentro, com os arames. Aí, não dá para eu fazer aqui na Kombi, porque não tem energia. Isso aqui eu faço em casa. Se tem energia em casa, aí eu corto ele com a lixadeira. Eu meço assim, ó, gente, ó. Uma virola dessa, pega a perninha dessa aqui, ó. Meço aqui, ó. Já passa a lixadeira do lado, e assim, ó. Aí vai ficando desse jeito. Aí esse corte aqui, eu posso fazer ele na faca. Entendeu? Porque aqui do lado, ele tem borracha ainda, não é? O arame é desse lado, assim. O arame pega desse lado aqui. Aí desse lado aqui, é borracha. Aí eu pego aqui, ó. Só que fazer esses cortezinhos. Ó, tá em forma. A perna do cara é guijo. Certo? Expliquei direitinho, vocês aprendem, é do arco que eu corto. em casa, com a lixadeira. Lixo de fininho. Bom, gente, vamos começar. Vamos começar a parafusar isso aqui. Certo? Começar a parafusar. Mas depois eu vou mostrar a vocês como é que bota as pernas dele. Não tem o que fazer não, caranguejo, não. Apesar que eu gosto de caranguejo, eu amo caranguejo. Tudo que é do mar, que está, só é aqui mesmo mesmo. Gente, gente, eu fui criado em praia. Estou aqui na região de Belo Jardim, é a Gréste, dentro do sertão. Mas o meu canto é praia. Porque eu vim por aqui passar um dia aqui e esses dias foi em 84. Vim morar aqui em 84 e passar uma fase. Terminei ficando na cidade, por causa do nosso pai, né? O nosso pai era trabalhar com a prima e a prima teve que trazer para aqui para fazer o serviço e nesse serviço a gente gostou e ficou na cidade. Mas eu sou de praia. Sou de praia, eu gosto de praia. Você pode me fazer qualquer pergunta de mangue que é comigo mesmo. Me solta no mangue, às vezes eu saio daqui mais da família para uma praia. Eu não vou ficar na praia com a mangue. A minha família fica pulando banho de praia lá. Eu não sei lá, eu vou correr para a beira do mangue. Ó, gente, filho, tá vendo? Parafusei, isso aqui vai ficar embaixo, certo? porque aqui eu vou fazer dois olhinhos aqui em cima aqui, vai ter as patas que eu vou fazer, essas perninhas, tá vendo? Aí eu vou cortar aqui, gente, ó. Vou mostrar a vocês, vou furar aqui e cortar essas perninhas aqui, ó. São três pernas de um lado e a pata na frente, a pata eu vou fazer. Aí eu vou dar um pausazinho para o vídeo não ficar muito longo e vou cortar, já mostrar a vocês ele com as perninhas, tá certo? Bom, gente, aí eu vou mostrar aqui a vocês as patas dele. Veja bem. É por isso que eu digo a vocês, nada se perde. Com o auxílio das borrachas que ficam jogadas, eu não jogo não, eu guardo tudo, tá vendo? Isso aqui dá para fazer a pata com os pedaços, certo? Só é você selecionar bem o lado, ficar todo esse lado aqui, esse lado aqui, ficar assim, porque você pode fazer o que a gente está feita, ficar assim, tá vendo? Aí eu vou fazer isso. No caso aqui, eu vou moldar a peça, fazer o jeito da pata, assim, ó. Aqui é o que eu queria vocês, vocês vão fazendo o jeitinho da pata, vão pulando o jeito dela, eu vou dar um corte aqui, tem que ter cuidado, porque esses cortinhos ali é o perigoso, é eles. Ele é o perigoso. Não vá sobre a estraia não, hein? Esse cortinho assim, ali de entrada, ó, não tem até medo. Após em uma bancada, devagarzinho, não tem pressa para cortar isso aqui não, gente, ó. Eles vão fazendo isso e vão moldando a peça. Ó. Não sei se vocês pegam daí não, mas depois eu vou mostrar a vocês, direto. Eu vou mostrar a vocês como é que a pata fica. Só em fazer o carangueia que eu estou com vontade de comer o carangueia, então, meu Deus. como é que vai ficando a pata do carangueia, ó. Tá vendo? Dá para vocês verem direitinho, ó. Tá vendo? quem vai moldando é a pessoa. Aí aqui, se eu ia pregar aqui, Como é que ela faz um jeitinho aqui, vai pregando aqui, vai ficar meio levantada assim, aí bota a outra. Fica bem massa. Eu vou fazer o módulo da outra. Certo? Veja bem, para apurar o jeito certo, vocês vão me desculpando aí, gente, qualquer coisa, a filmagem, se ela tiver. Eu não estou me importando de uma boa filmagem para vocês, certo? Eu queria muito, eu queria muito fazer isso, uma boa filmagem, uma qualidade boa para vocês verem, mas agora, no momento, não vai. Eu só quando eu estiver ganhando dinheiro, suficiente, que eu tenho que comprar uns aparelhos bons, para mostrar a vocês a qualidade de filmagem, uma qualidade de som melhor, entendeu? fazer um meio de tirar essas voadas de tanto daqui, tem que ter aparelho para isso, mas no momento, vai ser com isso. Cuidado, preste atenção na hora de trabalhar com essas facas, gente, preste atenção com essas facas, se vocês tiverem dessas aqui, isso é de pedaço de mola, aquela serra industrial que corta aquelas, aquelas, coisa pesada, eu arrumo o pessoal aqui, olha, como ficou a outra, uma, é assim aqui, tem que ficar, aí vocês, uma coisa ficar mais dramática, vocês fazem assim, olha, dá uns cortezinhos aqui, vou mostrar, ele tem uma, uma serrilha nele, que isso vai, se você procura fazer, cuidado aqui, porque eu estou sempre lá de trabalhar, às vezes até eu esqueço, tipo, vou mostrar como é que vai ficar com a serrilha, viu, tem uma serrilhazinha, na verdade, o bicho é todo espinhoso, é assim que eu digo, essa serrilhazinha, vocês procuram fazer na peça, que ela fica mais, dá mais um sistema de agressividade no animal, entendeu, e fica até mais, mais chamativo com as pessoas, porque tudo isso aí, o pessoal olha, o pessoal olha tudo, até um detalhezinho aqui tem, então, um detalhe pessoal, que faz perfeito, eu gosto de caprichar por causa disso, além de eu fazer as coisas para vocês aqui, mostrando a vocês, quando eu termino o vídeo, eu ainda vou dar um grauzinho de fora, ajeitar, fazer do meu jeito, sabe, do meu estilo, o que a gente não pode estar fazendo no vídeo, que vai aumentando, vai ficando cumprido, mas muita gente, a gente não quer assistir, não tem tempo também, não é? Então, o seguidor, meu pessoal, eu não sei se é seguidor ou não, eles botaram no comentário, que eu falo demais, você fala demais, mas gente, é o seguinte, é esse, eu não vou fazer um vídeo, ficar mudo, o vídeo todinho não, e eu tenho boca para falar mesmo, esse rapaz aí, eu não sei, de onde ele é, esse seguidor, eu acho que não, porque não foi um seguidor, foi um comentário aí, mas não é seguidor, eu acho que é um cara aí, que está meio equivocado, com alguma coisa, ou não sei o que é, se ele está com inveja, no meu canal, não sei, se ele se invocou aí, porque eu falo demais, você fala demais, eu falo mesmo, eu tenho boca para falar, Deus foi minha boca, eu sou para mim falar, e eu não vou fazer o vídeo, todo mudo não, vou explicar as pessoas, como é que é para fazer, eles falam da minha vida, falam da vida dos outros também, pronto, quem estiver achando rir, não assista, não estou obrigando ninguém a assistir, só que eu vou ficar o canal, todo mudo, eu gosto de falar, se eu fosse um diversão língua, se eu fosse nunca, aí tudo bem, surdo, mudo, sei lá, olha aí gente, eu gosto de falar, que eu gosto de vocês pessoal, vocês me ajudam, é por isso que eu gosto, de falar mesmo, com vocês mesmo, eu queria ter todo mundo aqui, ao meu redor, todo seguidor meu, fazer uma festa, bem grandona assim, com meus seguidores, todos seguidores, a gente fazer uma festa, amanheceu o dia, forró, comida, eu não bebo não, mas estou me retirando, e quem beber, beber, não era problema, para nós fazer uma farra, era bom demais, todos meus seguidores, junto com o Domingo, eu ajudei o Maguinho, eu ajudei o Maguinho, eu fazia um cartaz, bem grandona assim, eletrônico, meus seguidores, minhas paixões, é, gosto disso mesmo, olha gente, está aqui, aqui eu deixo a vocês, patinha, está vendo, serrilhazinha, fica bem bonitinho, como está o que hoje assim, eu já fiz três buracos aqui, que é das pernas, vou fazer os três buracos aqui, e volto já, para mostrar a vocês, gente, vamos lá, vamos apregar, as patas do caranguejo, para fazer a finalização dele, sem pintura, não, eu separei aqui, sempre eu gosto de fazer assim, são seis patas, são seis patas, seis patas não, seis, seis pezinhos ele tem, aí eu pego dois pequenos, de quatro grandes, dois, ó, separa, dois grandes, para um lado, bota aqui, assim, bota ele lá, aqui no outro, a minha, nossa, aí você vai pressionando as patas, ó, tem que ficar assim, tem que levantar ele, agora é parafugir, o cacau é isso, vamos colocar esse bicho aqui, tem paciência, tem paciência, chega lá, olha, vamos pegar, 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 Oh Jesus, vamos lá! Peguei um, vou botar mais outro para fora, centralizar, tira essa daqui, depois vai botando uma para o outro, melhor. Olha aí, fica fixo, você vai ter que ficar assim apoiado no chão, tá vendo? Vamos pegar um outro grande. Assim, é. Vê aqui. Vê aqui. Vê aqui. Vê aqui. Vê aqui. O que que eu dou? Esquente não. Escuta uma coisa, sabe qual é a marca do pneu lá? É 13? Olha o pausazinho aqui. Aí gente, veja só, como foi que eu fiz, certo? Botei as pernas dele, ó. Aqui eu vou dar uma arrumadinha, de um jeito aqui, mas aqui tá o caranguejo, ó. Ó. O caranguejo, ó. Tá meio escuro um pouco, mas vê. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha as patas como ficou. Certo, ó. Tá certinho agora. Aqui só vou botar só os dois olhinhos dele aqui em cima. Por exemplo, como se fosse assim, né? Um parafuso desse. Desse aqui, ó. Um pedaço desse aqui eu boto. Os dois olhinhos aqui, ó. Ele ficar assim. Pronto. Eu vou mostrar ele, depois a vocês, ele pintado. Certo? Terminamos o caranguejo, ó. Você viu as três patas parafusadas? Três patas não. As três pernas. Né? As três perninhas dele. Pra você ver como fica. Tá vendo? Ele tá de costas aqui no carro, ó. As patas tá pra lá. Aí veja bem. Ó. Aí eu vou arrumar mal um pouquinho. Abrir mal aqui. A gente tá dando retoquezinho, uma coisa e outra. Pra ficar mais interessante. Tá vendo as patas como ficam, ó. As patas pregadas. Certo? Isso é o caranguejo da gente. Aí depois eu vou mostrar ele pintado a vocês. Tá? Nesse mesmo vídeo. Aí vai ter só... Eu vou botar assim no vídeo. A finalização do caranguejo. Tá? Certo? Obrigado, gente. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. É fácil de fazer. Só é prestar atenção. E qualquer dúvida, vocês ligam pra mim ou se não, mandam no comentário. Certo? Gente, não esquecendo de ajudar o Maguila. O Pix tá aí, tá? Sabe? Tô aqui precisando de ajuda. Sério mesmo. Sem brincadeira. É... Pra comprar materiais. Certo? E conto com vocês. Ok? Qualquer dúvida, só botar no comentário. Que eu vou responder vocês. Gente. E vamos fazer vídeo passo a passo. Vou ensinar mais coisas diferentes a vocês. É... Meu braço tá com problema. Tá certo. Mas eu vou devagarzinho. Cortando devagarzinho, devagarzinho. Certo? Às vezes tem... Quando eu tô filmando, gente. Também tem gente que talvez chega de surpresa assim. Aí eu não posso fazer nada, né? É... Querido. Tá bom? Mas obrigado. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Que Ele quer. Até mais. E sempre aquele joinha, gente. Ó. Vamos dar um joinha que é pro canal levantar cada vez mais. E a gente chega lá. E vamos fazer uma festa com todos os seguidores meus. Tenho fé em Deus. Valeu. Até mais.